A gente tava falando de bronze até agora, ó o bronze da Moniquinha. Não, e detalhe. Ficou bonitona em três dias. Natural. O galo não é artificial. Riva, Riva, você fez isso com ela hoje de manhã no Paraná no ar. Fiz. E repetiu agora na Avena Nova. Isso. É isso, então ó. Aí a Fernanda doar aqui muito depois de ela, fazendo essas promoções. Vamos falar dele que já foi muito cobiçado, continua sendo o galã. Já passou perrengue também, superação e por aí vai, né? Tô falando do Reinaldo Giannechini, que causa na internet. Ah, que homem bonito. Com mudança de visual. Depois dessa, viu? Eu fico até aqui cabisbaixa e tal. O homem é bonito. A minha mulher olhou pra ele e falou assim, nossa como ele é lindo, né? Eu falei, é, tá certo. Tem que confirmar, tem que confirmar. Quem é bonito é bonito, como diz a barba do jato, quem é bonito é bonito, quem é feio é feio. E ele resolveu assumir os cabelos totalmente grisalhos. Continua lindo. Ó, tipo o Papai Noel, até assim é bonito. Olha os comentários, gente, que o Giannechini recebeu. Falaram assim pra ele, ó. Lindo, como consegue ser mais lindo. Lindão, você tá linda demais. Eita, cada vez mais lindo, melhor versão. Maravilhoso. Lindo ou não, Cissa? Lindo. Bonito, hein? Eu gosto de grisalho, vocês sabem disso. Meu marido é grisalho. Ah, o nosso maridão é grisalhão, né? O nosso marido é grisalho. Nosso maridão é... Uma vez ele falou que ia pintar, e eu falei a Descer que não pinte, porque eu gosto de homem grisalho. Nada de porque... Ah, por isso? Por isso que ele não passou uma dita no cabelo? Não passou, eu amo homem grisalho. E aí vem a música, fala do cabeça branca. Não, 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 peraí, Dani, peraí. Repete isso, você ama o quê? Amo ele, grisalho, meu marido. Ah, não é homem grisalho, é só ele. Eu também entendi. Eu também entendi a primeira, eu entendi a primeira, falou homem grisalho. Eu amo homem grisalho. É, eu acho bonito homem grisalho, eu acho carloso. Acho carmoso. Gilção, ó. Gilção. Esse é o irmão desses. Abre o olho, viu? Meu marido é grisalho, é lindo. O meu marido é grisalho, é lindo. Maravilha, você tá lá, caindo na gargalhada, né? De vez em quando até rola a homenagem, né? O nosso cabeça branca, não é isso? Cabeça branca. É verdade.